Em One Piece cada cena sempre vem cheio de detalhes e segredos incríveis e nesse vídeo tem tantas referências que talvez a sua mente vai explodir. Lady Toki finalmente aparece, aprendemos mais da jornada de Barba Branca e Oden e mesmo como é uma fração da força do homem mais forte do mundo, a linha temporal começa a se fechar e os mistérios do século perdido começam a tomar forma principalmente quando é mencionado que 5 ilhas eram o que os minks pensavam existir. Quer saber os segredos desse episódio e como ele revela muito mais do que você pensa? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, que episódio foi esse? Fala a verdade, quem só lê o mangá perde confrontos incríveis com o que tivemos aqui, uma cena estendida entre Barba Branca ou o Eduardo Bill Gates para os mais íntimos versus Kozuki Oden, uma cena simplesmente incrível e ela mostra um pouco da fração do que era a Barba Branca no seu auge, afinal sabemos que Oden era um monstro desde o seu nascimento. Fora isso, o que é aquelas 5 ilhas que os minks falaram? Tem muito segredo aqui, muito segredo que se liga a Skypiea, o século perdido, o governo mundial, assiste até o fim, você vai ficar bastante confuso. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que já é mangaláctico, dispara o like para dar uma fortalecida e agora com vocês, todos os segredos de One Piece 963. O episódio abre com Oden descobrindo que piratas encalharam Iwano e partindo em direção à Praia de Kuri. E enquanto os piratas ainda estão pensando no que fazer, como conseguir suprimentos e consertar o seu navio, Barba Branca diz para eles se afastarem porque algo incrível estava chegando. E vemos um Oden simplesmente insando, partindo para cima do homem mais forte do mundo sem pestanejar. Vale notar que toda esta cena foi estendida no anime pelo mangá, só temos o Clash das armas deles, mas não consideram o que viram aqui como um filler, porque os produtores anunciaram que tiveram aval e suporte de Itiru Oda para estender todas as batalhas do flashback de Oden. E esse breve confronto foi simplesmente fantástico, dá para ver o quanto o Barba Branca é um monstro real. Eu acho muito legal que a fruta dele, a Gura Gura no Mi, é uma coisa que dificilmente veremos todo o seu poder sendo usado, mesmo agora de posse do Barba Negra, simplesmente porque se ele destruir tudo, pode acabar morrendo no processo junto. Notem que os confrontos do Barba Branca, ele sempre ou direciona o poder para uma parte, ou fraciona o quanto quer utilizar, transferindo mini terremotos, seja para os seus punhos ou para a sua arma, que para quem não sabe é uma das 12 lendárias. Sengoku mesmo disse que Barba Branca poderia destruir o mundo se assim quisesse. Grande destaque aí para ele conseguindo segurar as duas lâminas de Oden, até com certa facilidade, é simplesmente incrível e vale todo o destaque também para a durabilidade de Oden, que se recuperou bastante rápido depois de receber um terremoto no seu rosto. Mas no fim, esse duelo cessa. Oden não queria uma luta até a morte contra aquele pirata. Oden estava interessado em entrar para o bando do Barba Branca, que logo chegaram a Kuri com um navio que foi simplesmente danificado e eles descobriram que levariam cerca de uma semana para conseguir consertar. O objetivo de Oden era embarcar no navio de Edward Newgate e conhecer todo o mundo. E mesmo tendo seu pedido completamente recusado para entrar no bando dos piratas do Barba Branca, Oden era bastante teimoso e não desistia assim tão fácil que acabou até mesmo Barba Branca e seus homens fugindo, escondido durante a noite depois dos reparos do navio. Mas para ser sincero, eu sempre acabei achando que o Eduardo Bill Gates, para os mais íntimos, aceitaria Oden, mas eu gosto que ele esteja basicamente dizendo aqui que Oden não é o tipo de homem que nasceu para ser um subordinado. Ele é um verdadeiro campeão, alguém que poderia ser um capitão de um navio. Isto empolga mais sobre Oden e também nos diz muito o tipo de ambiente que tínhamos dentro dos piratas Rocks. Porque a personalidade de Oden, de ser alguém que tem esse perfil de ser um campeão, lembra a Barba Branca da sua antiga equipe. Os Rocks deviam ter brigas atrás de brigas. Afinal, tínhamos Chico e Leão Dourado, Kaido, Big Mom, Capitão John, o Shoko, o Silver Axe e o próprio Barba Branca. Eu me pergunto que tipo de homem o Zebeck era para colocar um punhado de ogivas nucleares dentro do seu navio. Então, mais uma vez, assim como o Luffy, Oden é péssimo em navegação. Eu lembro-me que o Luffy uma vez disse que ele nem mesmo sabia como ler o mapa. E Oden, ele pega o melhor de cada um dos personagens da tripulação dos Chapéus de Palha e condensa nesse ser supremo que poderia ganhar uma série shonen só dele sendo serializada na Jump. Agora, vale também destacar aqui o grandíssimo momento que deu uma bagunçada na mente de todo mundo, que foi entre o jovem Marco, a Fênix, Koino Arashi e Neko Mamushi. E essa aqui é uma cena muito importante, daquelas que muitos episódios à frente na série você vai notar que o Oda já deu uma dica faz tempo do que está acontecendo. O fato dos dois jovens minks acharem que o mundo de One Piece só possui cinco ilhas, deixa a Zou extremamente parecido com o Wano agora nesse ponto na questão de restrição e, claro, informações do mundo. Por que Inuarashi e Neko Mamushi pensam que o mundo de One Piece é composto apenas de cinco ilhas? Creio que todos os minks também pensam sobre isso. São pouquíssimos os minks que saem de Zou e Seventuno, mas praticamente zero aqueles que voltam para trazer alguma informação sobre o mundo externo. Então, o que eles conhecem basicamente está restrito aos ensinamentos ancestrais e talvez o que eles saibam atualmente sobre o mundo ter cinco ilhas pode ser uma verdade de um passado há muito esquecido. Olha só, o ano poderia ser bem maior do que o país que conhecemos hoje. Eu acho deveras estranho todo o mapa de One Piece já disse isso para vocês, como ele parece um quebra-cabeça perfeitamente montado em cada região, tendo um clima diferente como se viesse cada um de uma ilha. Realmente, esta UANA pode ter sido montada porque temos ORS, o gigante maligno que tinha a alcunha de o puxador de continentes. Temos a UANA sendo conhecido como a cidade de ouro em um passado longínquo e olha que legal, nunca vimos ouro no presente do país dos samurais. Então, meus amigos, guardem as dicas das cinco ilhas. Tudo é possível, ainda mais quando você liga. Cinco ilhas com cinco pontos na bandeira do governo mundial. Quatro World Poleglyphs, o X marca a última ilha. Então, esta menção não foi por acaso. Coincidência? Eu acho que não. Afinal, nada em One Piece é jogado por acaso. Mas por fim, não querendo o problema, o Barba Branca escapou no meio da noite para evitar o Oden. Ele era poderoso e seria, sim, uma ótima adição à sua tripulação. Mas como ele foi considerado um campeão e levá-lo também seria basicamente um sequestro real por uma tripulação pirata, o Barba Branca não queria lidar com esses problemas. Mas apesar de todo esse esforço, Oden ainda não os deixou sair sem uma última tentativa de embarcar dentro do Mob Dick. E Izo seguiu seu Lord desconfiado que ele iria aprontar alguma coisa quando deu uma escapada para ir no banheiro. Isto explica basicamente como foi que Izo se juntou à equipe do Barba Branca ou, pelo menos, como foi que começou a ter interações com Eduardo Bill Gates. Ele entrou como um trainee ali, né? Barba Branca, nesse episódio, na minha opinião, pareceu realmente uma personificação de um pirata real. Eu adorei a maneira como o Edward lidou com Oden basicamente em todo o capítulo. Porque o Barba Branca sabe que se submeter facilmente aos desejos e essa personalidade inflexível que Kuzuki Oden possui apenas causaria problemas e potencialmente colocaria em risco toda a sua tripulação ou, melhor dizendo, toda a sua família. E ele usa esse desafio para Oden para sobrepujar essa personalidade inflamável que Oden possui, além de testar toda a sua determinação e a sua vontade. E, enquanto isso, o desafio de Oden também gera lealdade. Literalmente, apegue-se à minha família do meu jeito com sua vida ou, então, encare uma morte desonrosa. Algo assim facilita bastante a compreensão de como os piratas tão poderosos atualmente com personalidades fortes respeitavam Barba Branca como sendo a última barreira para o One Piece. Oden pula no mar se agarrando a correntes e eles, então, capturam Izo que perseguia Oden na tentativa de impedi-lo de cometer tal ato. Barba Branca, então, decidiu que Oden continuaria desse modo, nadando e agarrado a correntes e apenas puxou Izo para o seu navio que ficou completamente enfurecido pelo que estavam fazendo ao seu Lorde. E Edward gritou para Oden que se ele conseguisse aguentar por três dias sendo arrastado pelo mar ele o deixaria entrar para o seu bando e seria puxado a navio e somente Oden entraria em uma tripulação se pendurando no navio deles por três malditos dias. É muita cara do Oden. Bom, Oden estava completamente exausto depois de tantos dias agarrado à corrente e quando ele estava apenas uma hora para superar o seu desafio ele ouviu gritos que não poderiam ser ignorados. Olha o lado Sanji de Oden surgindo aqui, os de uma mulher em uma praia próxima dali somos por fim apresentados a Amatsuki Toki que estava tendo alguns problemas com piratas e bandidos que tentavam capturar ela e vamos lá, porque aqui tem muita coisa para a gente conversar e desvendar. Primeiro de tudo, Toki é a cara inteira de Ryori. Meio óbvio, claro, por ser a mãe dela, mas ao mesmo tempo também soa um tanto quanto interessante. A lei de Toki, ou aliás, somente Toki nesse ponto, confirma que veio de 800 anos atrás e o seu nome possui Amatsuki. Seus trajes típicos são de Wano e a fazem parecer como sendo realmente de lá. Porém, o curioso é que seus poderes de saltar no tempo os joga sempre para o mesmo local que se encontrava. Vimos o seu poder sendo utilizado em Amonosuke e Kinemon quando eles foram jogados para o futuro eles apareceram no mesmo lugar do castelo em ruínas de Oden. E o fato de Toki estar saltando no tempo, mas não estar no país de Wano pode indicar que ou ela não estava lá originalmente quando usou seu poder ou mais ainda, o país de Wano que conhecemos hoje é diferente do de 800 anos atrás na questão geográfica. O ano poderia ser maior do que realmente é. Se lembrem das cinco ilhas originais possíveis aí citadas pelos Mingues. O ano atual pode ser um mero fragmento do que já foi no passado. E a Matsuki Toki veio de cerca de 800 anos atrás. Portanto, é bem seguro assumir que sim, ela estava presente quando o século perdido ocorreu e foi simplesmente apagado da história. A Matsuki significa Lua Celestial. Kouzuki significa Luz da Lua. Sulong, Leão da Lua. Percebam que temos até uma ordem meio que hierárquica aqui nos nomes. Os Mingues como sendo leais aos Kouzuki por séculos. E a Lua Celestial em questão de nomes está acima da Luz da Lua. Se observarmos os símbolos no Kimono de Toki, veremos que ambos os brasões das famílias são bastante semelhantes nos dando indícios que esses dois clã possivelmente estavam ligados há muito tempo em um passado remoto. Assim, a parte do voto dos Mingues é que é realmente interessante. Porque sabemos que as Luas, ou pelo menos a Lua, é muito importante. É crucial para toda a história de One Piece. Mesmo o sobrenome D, se pegarmos a letra D, ela parece uma meia-lua. Ou quem sabe o Sol no amanhecer aparecendo no horizonte. Oda até já desenhou uma vez Barba Negra com uma meia-lua aparecendo no fundo. Não bastasse todas essas ligações fantásticas. A espada que Toki carrega, a guarda dela, tem uma bainha que é meio genérica que o Oda sempre utiliza na série. Mas se formos nas histórias de Capas do Enel, achamos uma espada com o mesmo tipo de guarda. E se lembrem que a guarda de uma espada é a assinatura do ferreiro que a forjou. Como eu disse, pode ser simplesmente aleatório ou também não. Mas aqui as coisas também começam a ficar legais. Compare o brasão dos Kozuki com o símbolo que temos na tanga do Ors. Temos esta cruz por detrás e a mesma cruz que aparece também no cofre de Insama, onde está o chapéu de palha gigante. Porém, meus amigos, aqui vem aquele plot twist. Esse mesmo símbolo também pode ser encontrado dentro do estômago de Nola, lá em Skypiea, feito de ouro maciço. Eu começo realmente a acreditar que o ano e quem sabe Xandora, ouro, a cidade de ouro, podem ter alguma ligação. Isto explica a raça de Ritetsu e King no país do ano nos tempos atuais. E por que não vemos mais ouro no país do ano? Bom, por fim, Toki acaba salva por um odeio incompletamente inchado. Ele foi confundido com um Umibuzu, uma criatura folclórica japonesa. Como eu disse, esse episódio é simplesmente perfeito, porque é daqueles que vamos revisitar no futuro para anotar quantas das dicas dadas aqui, atualmente, Oda vai usar para nos surpreender. E é isso, galera. Como eu disse, tem muita coisa escondida nesse episódio. Pode ter alguma conexão, como também não pode. As guardas das espadas são exatamente iguais, mas pode ser uma simples espada genérica que o Oda desenhou ou não. O símbolo da Tanga de Ors, o puxador de continentes, diretamente ligado com o símbolo que vemos dentro de Nula, lá em Skypiea. Muitas conexões, diversas conexões para vocês teorizarem e fritarem a mente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui!